Nós estamos aqui no cemitério São João Batista para mostrar para você que a dengue não escolhe o local para agir, ou melhor, o mosquito não escolhe. A gente vê alguns túmulos aqui que acumulam água, além disso os próprios vasos de plantas que são usados para as famílias prestarem as últimas homenagens, também estão contendo água, por exemplo, esse que a gente está mostrando agora, ele está cheio de água, apesar de ter areia, por quê? Quem vai explicar isso para a gente é o André, que é da Zoonoses, ele vai explicar por que isso acontece, qual é o modo correto de se colocar esse tipo de objeto aqui? É, se possível, esses vasos deveriam estar furados, o pessoal construir os túmulos que perfurem esses vasos, ou se não, não podendo, coloque areia até a borda. E você estava me explicando que o cemitério é um ponto estratégico, por quê? Ele é um ponto estratégico de se tratar de um local que existe em uma oferta muito grande de materiais que acumulam água, como vocês podem ter visto, né, com esses vasos. Então, chega a acumular água. O que a gente pede com isso? Existem equipes para fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, em todos os cemitérios da cidade. E já foram realizadas mais de 3 mil visitas em todos os pontos estratégicos de Uberaba. E a gente está mostrando um agente fazendo, jogando um líquido, para que esse líquido serve? O produto chama-se Diflobenzuron, ele é um larvicida, ou seja, ele inibe com que a larva, ela se desenvolva, então ela venha a morrer. Então, aí nós não vamos ter condições favoráveis para a proliferação do mosquito. E a população, não só que tem familiares aqui no cemitério, mas também toda a população, ela pode ajudar de que forma a combater o mosquito da dengue? É evitar justamente colocando areia até a borda desses vasos e principalmente, se puder, estar perfurando, né, com o que faça que a água não se acumule, não se acumule nesses locais. E o mosquito, ele gosta de que tipo de ambiente? É, de preferência, ambiente fresco, né, e com água parada. Sempre que tiver com água parada, você tem condições favoráveis para o mosquito. Porém, nesses locais aqui que vocês estão vendo, eles são visitados periodicamente, que chegam a menos de 15 dias, a periodicidade das visitas, e com isso evita-se a proliferação do mosquito. E a cidade, ela está de forma controlada, essa manutenção aí em relação aos locais, está de forma controlada a dengue no município? Está controlada em relação aos trabalhos de combate à dengue, de controle, os mutirões de limpeza, os trabalhos de visitações, tanto nas casas, em todos os tipos de imóveis, quanto também nos cemitérios, como pontos estratégicos, ferros velhos. Então, o trabalho com relação ao controle do mosquito, em Uberaba, ele está em dia. Agora só falta a população ajudar. A gente precisa da colaboração da população, né, nosso parceiro, para que a gente possa ter um 2011 aí tranquilo com relação à dengue. E aí